O número de mortes nas rodovias federais no feriado do ano novo caiu em relação ao Natal e ao Réveillon do ano passado. Os números fazem parte do balanço da Operação Rodovida, divulgado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Dirigir acima do limite de velocidade da via e fazer ultrapassagens em locais proibidos. Essas foram as infrações mais comuns cometidas pelos motoristas neste fim de ano. Nos quatro dias de operação, a PRF registrou 725 acidentes, 193 considerados graves, com 903 pessoas feridas, números menores que os registrados no final do ano de 2022. Houve queda também no número de mortes nas rodovias. 56 pessoas perderam a vida nas estradas neste fim de ano, 19 a menos que em 2022. É sempre tentar chegar o mais próximo do zero no número de óbitos, ou seja, o número de mortes em sinistros ou acidentes que nós atendemos no nosso dia a dia. Se levarmos em consideração o feriado do ano passado ou até o próprio feriado do Natal, que foi uma semana antes, a redução é bem expressiva no número de mortes. Ou seja, foram 56 mortes no ano novo, no Natal foram 90. Então, não há como negar que os motoristas deram a sua parcela de contribuição. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram quase 5.500 ultrapassagens em locais proibidos. Bem mais que o registrado na mesma operação no ano passado. A PRF também registrou 24 mil imagens de veículos transitando acima do limite de velocidade das vias. E autuou 988 condutores por dirigirem sob efeito de álcool ou se recusarem a fazer o teste do bafômetro. São essas pessoas que muitas vezes colocam em risco a vida de pessoas que querem transitar de forma correta, de forma prudente, de forma responsável. Nesses casos, talvez, quem não atendeu os alertas antes, durante o feriado, agora, quem sabe, aprenda quando chegarem as multas. Ou seja, a multa não deixa de ter também o caráter educativo. Não seria o ideal, mas, infelizmente, em determinadas situações, é um instrumento que nós temos para tentar conscientizar alguns motoristas que ainda têm muitos respeitados à legislação.